BBB Gourmet tá no ar, gente! Hoje a receita é bem gostosa, como todas as outras que eu acho bem gostosas, claro. É uma receita que eu faço muitas vezes à noite. E é uma opção de baixo carboidrato, na verdade praticamente zero carboidrato, tá? É uma pizza estilizada, uma pizza by me. Então vamos lá, a gente vai precisar de 4 ovos, mussarela, peito de peru, cebola e um pouquinho de ketchup. Sim, pode ketchup! Pode, 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 pode! Vamos dançar, o que vem pode? Pode, pode, pode! Tá na bicicleta? Tô fazendo um spin rapidinho? Vou quebrar os ovos aqui, tá, senhor? Por favor! Eu estou agora separando a gema da clara. Porque eu só vou usar a clara. Vou bater um pouquinho. Solzinho. Vou colocar um pouco de óleo de coco. Esperar aquecer um pouquinho. Vou colocar o meu ovo. E vou dar uma tampadinha assim, vou deixar ele crescer um pouquinho. Vamos esperar um pouco, porque essa é a massa da minha pizza, tá? Vou virar aqui o ovo. A massa já tá pronta. E aqui por cima mesmo, a gente já coloca a mussarela. Óbvio que você não vai usar essa talaca que botou aqui. Bota aqui duas fatias. Essa é a bolinha. É a cebola, né? Cebola. Cebola. Uma fatia de peito de peru, ó. Orégano. Dá todo o sabor da pizza. E a gente pode tampar de novo. Daqui a pouco já tá pronto. Prontinho! Não tá? Olha aqui. Olha que legal! Isso aqui quando me atacam a fome é de noite e eu não posso comer nada, eu faço essa pizza, tá? Coloca assim um pouquinho de ketchup. Ketchup, ketchup. Bonita e cheirosa, não é? Agora vamos ver se é gostosa. Ah, eu sei que é, porque eu como. Muito bom, né? Pode falar de bocachinha? Dois pra você, um pra mim? Agora dois tá com um pra você, eu acho. Eu acho ótimo, você que fica um gorde aí. Exploda. Excelente, tá? Fica comendo, então, enquanto eu me despeço. Isso, por favor. Muito bom mesmo! Uma delícia, gente. Uma ótima opção pra você comer assim, à noite, no desespero. Lanchinho da tarde. Enfim. Não é? Proteína pura isso aqui, rapaz. Um pouquinho de gordura, mas gordura também tem que ter na alimentação, não é? Converse com um profissional de nutrição que te acompanha, pra ver o que eles acham de incluir essa receitinha na sua dieta. Um beijo bem grande. Semana que vem a gente entra em clima de carnaval, verão. Vamos fazer umas saladinhas? Vamos. Vamos fazer umas coisas assim diferentes? Vamos. Vamos? Vamos. Já está dançando? Oi! Já começou. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Beijo, gente! Até lá! Se inscreve no canal!